A exposição Nova York, Diferente Angulos, vem de uma postura que eu defendo muito hoje, que é o que vai diferenciar cada dia mais e mais e mais um fotógrafo do outro é a maneira como ele enxerga aquilo que todo mundo vê. Com a invenção, com a modernização, com a invenção não, mas com a inserção da tecnologia dentro das máquinas hoje de uma maneira absurda, de uma maneira onde praticamente hoje, absurda no bom sentido, tudo hoje está assim, os carros estão assim, mas antigamente quando se inventou a fotografia, você fazer a foto sair já era a diferença entre um bom fotógrafo e um mau fotógrafo. As coisas vão se aperfeiçoando um pouco e você começa a inserir os movimentos dentro da fotografia. E aí começa a existir já o que eu chamo de hoje da visão do fotógrafo, que é não só a coisa sentimental do processo, obviamente que muitas fotos maravilhosas foram feitas em 1900 e nada, onde a tecnologia não era tão boa assim. Mas hoje, com esta tecnologia tão avançada, qualquer um pode fotografar o cotidiano, o básico. aí depende muito de uma visão dele. E eu não estou falando... O que eu estou tentando falar é que há 50 anos atrás, além desta visão, você tinha que ter um conhecimento técnico muito profundo para conseguir fazer uma boa fotografia. Hoje, só com a visão você consegue fazer essa fotografia, porque a tecnologia embutida nessas máquinas permite isso e corrige eventuais erros de luz ou de fotometria. É o tempo no momento em que ele está acontecendo, não é o tempo da fotografia, não é o tempo de preparar uma grande fotografia. É aquele momento, é o dia a dia, é o instante, é literalmente o instante. É quase como se fosse a fotografia da fotografia. É o que eu tentei expressar nesse meu trabalho em Nova York, de Frank Lange.